Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Arya Xotauá e nós estamos aqui continuando essa campanha aqui monumental com o Império do Ocidente. No último vídeo nós conseguimos um resultado muito forte, tomando a região de Arbela e colocando um pé aqui numa área muito delicada para a gente, que nos deu um passaporte muito forte. E agora a gente vai tentar fazer o seguinte, chegar na região de Mechã, colocar um pé na área do Golfo Pérsico. Então o que isso quer dizer? Vamos tentar cortar o território Sassanida ao meio e dentro dessa lógica de cortar o território deles ao meio, eu vou tentar ganhar tempo enquanto eu vou montando um contra-ataque para ocupar a região de Emessa, Nova Trajana, Tumatra e Ayla. Enquanto isso eu espero, excepcionalmente, que é o tempo de eu fazer isso tudo, ao mesmo tempo em que eu estou puxando um contra-ataque do território inimigo. Então o que que acontece? Eu já coloquei o primeiro exército aqui, região de Domata, aliás na região de Emessa, estou vendo aqui os pressupostos que eu tenho, mandando uma tropa de reforço caso haja necessidade de remodelar essas tropas. Então o que que acontece? Já vou mandar essa tropa voando para Antioquia, e já estou de olho nos recrutamentos que eu vou ter. Então numa sequência só, eu pretendo tomar Mechã, pretendo tomar Desifonte, usar talvez eu não tome, mas eu queime, não sei. É algo que eu ainda não pensei para o decorrer dessa situação aqui, dessa campanha. Então o objetivo básico do vídeo de hoje é tomar a maior quantidade de territórios possíveis dos Sasanidas enquanto eles estão marchando para o Egito, antes que eles retornem em bloco para a região da Palestina. Enquanto isso eu vou reforçar a posição de tiro, melhor reforçar minha posição em tiro do que em Antioquia, porque em Antioquia eles não vão me atacar. Então enquanto isso eu vou a Mechã, tentar tomar essa região, tomando a região de Mechã. Eu tomo o Ktesifonte e Emessa, parto essa conjuntura do exército Sasanida ao meio, e aí meu amigo, eu desço pela região da Palestina, tomando cada uma dessas cidades que eles porventura tenham. Essa vai ser minha estratégia maior, e eu espero que dê um resultado muito forte. Enquanto isso, eu vou tentar transformar o Mar Mediterrâneo no Mare Nostrum, antes que os Sasanidas coloquem suas naves ali e atrapalhem meu comércio. E os Garamantes, eu não sei ainda o que eu vou fazer com essa tribozinha da África, não sei se eu ocupo o território deles ou não. Então eu estou seguindo o fluxo máximo que eu posso, Mechã, eu vou iniciar o Cerco. Usar, sinceramente, não me interessa. Seria forçar muito minhas linhas de comunicação. Tripolitânia, rapaz. Vamos ver o que aconteceu ali. O exército Sasanida chegou em Tripolitânia. Resumindo, não acredito em uma vitória deles aqui não. Mas acredito na chegada de reforços. Comandante, faça paz, homens! Inscreva-se minha base aqui. Emessa, não consigo tomar essa região ainda. Mas na verdade, eu consigo. Defesa e fonte. Vou manter mais um turno. Mexando. Então eu consigo ocupar agora. Excelente, vamos ocupar essa região. Apenas para cortar o território deles ao meio. Eu não tenho objetivo nenhum, só cortar o território deles ao meio. Afinal de contas é algo que... Vou manter essa tradição aqui. Portificar essa posição desse general. Estou iniciando aqui uma nova conjuntura. Incrível, rapaz. Todo o exército oriental está aberto mesmo. A situação ficou boa para mim. Resumindo. Enquanto essa frota não chega. Eu posso levantar uma nova. Tem esse detalhe. É, vai ser o resultado bom. Enquanto essa frota gigante não chega. Aqui na região de Tarsus. Eu vou levantar mais uma frota. Aqui na região de Tarsus. Não, não. Não, não. Excelente. Já está bem definido. Já. Fica tranquilo. Vamos voando aqui para a região de tiro. Vamos para Antioquia. Aqui eu vou precisar de vocês mesmo. Próximo turno também eu vou ter forças. Aqui. Aqui. É melhor aguardar um pouco aqui em emersa para ver o desenrolar dessa situação, cara. Porque, particularmente, eu não estou vendo uma vantagem nesse exato momento em atacá-las ali. Tá, mas cadê os fictos? Não dá nem para enxergar o exército deles. Nada deles. Só para firmar a aliança mesmo e seguir o fluxo de campanha. Consegui repor minha força em Antioquia, mas aqui eu acredito que não venha nenhum exército para Antioquia. Eu vou enviar essa força para tiro. E está vindo mais dois full stacks do ocidente. Vou reforçar minha base ali na África, que eu já vi que eles estão com força ali. Enquanto estou recrutando uma nova força naval em Tarços, eu mandei a esquadra de Antioquia navegando o mais rápido possível para a região da África para aumentar minha base de defesa ali. E, sei lá, uns riqueios. Os sassane e os sassanids não me decepcionaram. Veja onde emessa resolveu mostrar que veio, hein? Trouxe apoio, vamos recuar, trouxeram mais dois full stacks, eu nunca ia resolver sozinho aqui. Então vamos recuar para a Antioquia. É rapazes, eles deveriam ter atacado, deveriam ter atacado mesmo. Bem, eles me deram tempo de levantar uma força naval pirata. Essa força naval pirata que eu levantei, vai salvar minha cidade, enquanto eu vou quebrar a capital deles ali ao meio. Quebrando a capital deles ao meio, eu vou cortar o império deles ao meio. Isso que eles não estão vendo, eles não estão enxergando o que eu estou fazendo com eles. Quebrando a espinha dorsal do império deles, eu vou ter o reino deles na minha mão. Estou preparado para ordens. Atua com sua commanda, adiante. . 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 Não, minha esquadra não chegou a engajar a cidade, então não vou atacá-los ainda. Espera aí, como é que pode minha esquadra na cidade não ter força nenhuma? Aí sim, com apoio naval, excelente resultado, esmaguei o exército deles e foi enviado para tomar essa parte da cidade. O que acontece? Nada disso aqui presta. Estão prontos para servir. Estou ganando em um golpe. Estou ganando. Isso é impossível. Esse é o seu comando. Eu acho que é isso que está faltando. Doce que você está faltando. Seguindo para a batalha. Seguindo para a ordem. Marquando. Seguindo para a batalha. O que é que eu fossem tão lento como os anjos? Nós tomamos esse setembro! Essa olhada aqui já me deixou meio perplexo, né? Tomamos a capital deles. Ah, não vamos saquear não. Vamos manter intacto ainda. É, vou manter essa estrutura aqui. Posso requisitar isso aqui. É, vai ficar interessante. Eu vou mudar... É, vai ficar interessante isso aqui. Esse fonte vai ficar interessante mesmo. Enquanto isso aqui. Não sei porque eu não curti muito assim. É, vai assim mesmo. Geralmente eu peco nos cercos porque eu vou muito paulatinamente. Eu vou como um louco pra cima dele. Então, o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou manter parte do meu exército. Aguardando a chegada do restante. O que eu vou fazer? 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 Eu vou me retirar da linha de fogo inimiga. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou botar um exército. E aqui eu vou juntar o segundo exército. As infantarias vão voando pra onde tem que ir. E aqui eu vou fazer. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha na cidade em si. A cidade em si tem alguns erros. Eu vou ter que explorar. Montar uma linha dupla. Montar uma linha dupla. Valeu. Valeu. E aqui eu vou fazer. Qual a linha dupla? Valeu. 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 Tá, valeu. 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 Cara, eu vou aumentar essa... Vamos avançar com o que eu tenho, rapaziada, sem medo de ser feliz. Pegamos a tempo. O que é que eu tenho, rapaziada, sem medo de ser feliz. Vamos avançar! O inimigo descobriu a nossa truta escondida. Doris! Amor Sagittarii! Agora! A gente vai jogar esses dois. O inimigo descobriu a nossa truta escondida. 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 Vamos fortá-los aqui. Vamos fortá-los! Vamos fortá-los! Realmente, Alex, vamos fortá-los! Glória! George! Realmente, Alex, vamos fortá-los! Vamos fortá-los! George, vamos fortá-los! Vamos fortá-los! Regio, vamos fortá-los! Regio, vamos fortá-los! Vamos fortá-los! Vamos fortá-los! Brantá-los! Vamos fortá-los! Piro! Vamos fortá-los! Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Vamos pegar eles aqui. E... 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 Maravilha, hein? Resultado bastante positivo até aqui. E... 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 Consegui agora fazer um franqueamento com infantaria. E vamos lá cavalaria, com tudo aqui, nessa pequena brecha. Agora a cavalaria brechou. Agora já era. O general está sob ataca. E vamos lá cavalaria, com tudo aqui, nessa pequena brecha. E vamos lá cavalaria, com tudo aqui. E vamos lá cavalaria, com tudo aqui. E vamos lá cavalaria, com tudo aqui. 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 E agora filhão? Vamos lá cavalaria, com tudo aqui. Vamos lá cavalaria, com tudo aqui. Vamos lá cavalaria. Vamos lá cavalaria, com tudo aqui. 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 Vamos lá cavalaria, com tudo aqui, com tudo aqui. O que é isso? 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 Não é um dos melhores momentos, mas... Pelo menos no próximo turno que marca o Madis eu vou ter um exército melhor. Já vai cair. Toda a gramática. Vou vir aqui marcar por exemplo. Aqui eu vou marcar a presença também. A região de Emessa vai receber o tratamento bastante VIP e isso vai acabar de uma forma enriquecendo nossa cultura. Existem um exército forte aqui. A região de Arbela ainda está sob uma combinação. Podemos tomar essa região inteira se eu quiser. Não será impossível isso. Estou com os meus flancos muito abertos. Sim é um fato, meus flancos estão totalmente abertos. Mas... O melhor que eu consegui fazer então... Vou mandar esse exército voando para tiro. Minhas linhas de comunicação estão funcionando perfeitamente. Vou à região de Vezontil, que é o que falta a menor parte aqui em relação à construção do meu conhecimento. Então aqui... Próximo turno que eu tenho muita coisa boa. Então rapaziada, é isso aí. Um forte vaso para cada um. Fui! Fui!